Salve, salve, bate-bola estreando hoje no lance com aquele que foi o único campeão estadual pelos quatro clubes grandes do Rio, também pelos dois da Bahia, tem várias histórias, Joel Prancheta, Papai Joel, Joel Santana, seja muito bem-vindo Joel, prazer ter você aqui no programa de estreia, viu? E tá aí com o canal do Joel, fazendo o maior sucesso, né? Tá bombando o nosso canal, obrigado pelo convite, estamos muito felizes de falar com você. É, nós, eu e Adri tivemos a ideia de lançarmos o canal pelos meus 50 anos que eu passei dentro do futebol, e 50 anos que todo mundo só levava a pancada, né? Agora tá na hora de devolver um pouquinho. O canal é nosso, né? E a gente faz com muita alegria, tem algumas polêmicas, porque o nosso canal é um canal onde, nesses vários anos de futebol, a gente comenta tudo aquilo que vem acontecendo, e frequentamos os clubes, que nós somos bem-vindos em todos os clubes que nós passamos, e a coisa tá bombando, esse mês tá maravilhoso, e vamos que vamos, vamos deixar rolar. Canal do Joel no YouTube, vem com a gente, todo mundo gosta, todo mundo vê. É, esse canal não é fraco, não, Joel do mercado publicitário, Joel da prancheta, mas o Joel das polêmicas também, Joel, eu tava lendo aqui, fazendo a pauta pra te entrevistar, recentemente você deu uma entrevista falando aí, criticando, de certa maneira, o argentino Hernan Crespo, técnico do São Paulo, dizendo que podia ter tomado uma lavada ali do Fluminense, e também um time do Vasco e do Botafogo, chamando de vagabundos, foi isso mesmo ou colocaram fora de contexto, Joel? Olha, eu acho que as entrevistas que estão dadas, às vezes tem que colocar toda a entrevista, porque só colocar uma palavra não é justo, tem que colocar a frase, aquilo que aconteceu. O que eu falei do Crespo, que o Crespo chegou no Brasil como marinheiro de primeira viagem, e ganhou meia dúzia de jogos aí, aí já colocaram ele como um monstro sagrado. O brasileiro tem mania de elogiar os estrangeiros, essa que é a verdade. O brasileiro gosta de ser avacalhado. É questão de brasileiro, cara. Nós temos vários técnicos, bons técnicos aí, com vários títulos consagrados, e nego só dá pauta, tá ultrapassado, tá velho, os caras chegam aqui da noite pro dia, e viram o bonzão, viram o bonzão. Sabe por que botou um armando no peito, uma camisa bonitinha, um sapatinho sem meia, uma calcinha apertada? Porra, não é bem por aí, cara. Eu acho que cada país tem sua cultura. A nossa cultura é uma cultura totalmente diferente, e já tem um treinador aí, 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 chiando, porque não tá aguentando as porradas que tá ganhando. Você sabe quem é, não vou nem falar nome, porque esse Deus já vou criar polêmica quando eu tô falando de quem é. Você sabe quem é. Aqui você pode falar tudo, Joel. Aqui é pouca gente. É porque, há poucos tempos atrás, ele chegou, cheio de onda, com uma marra danada, se é treinador brasileiro, porque não está preparado pra assumir como técnico do futebol. Como ele era estrangeiro, aí, não, porque ele aí, porque chegou, ganhou dois títulos em seguida. Deram só moral pra ele, não deram nada pro Vanderlei, cara, que deixou o time pronto aí. Deixou o time prontinho. O cara chegou, ganhou dois títulos em seguida, agora tá desenvolvendo o trabalho, vamos ver onde a banda toca. Aí, começou a xiaque, já tá... E já jogou no outro dia. Eu já estou de malas prontas. Eu já estou esperando ser demitido. Pô, num time daquele? E é dois ou três meses atrás, um mês atrás, não, que já falou que ele era o novo Jesus da vida. Isso não é assim, cara. Você acha que o técnico do Palmeiras não tá sabendo lidar com as críticas da imprensa brasileira, do torcedor? Ele não tá acostumado, rapaz. É que o brasileiro, ele é assim. Ganhou a maior do mundo, perdeu a pior do mundo. Você vai ao seu inferno com a facilidade danada. Agora que ele tá vendo, como é que é bom trabalhar aqui. Aqui, se ele perder três, o cara já tá ameaçado. Lá na terra dele, ele pode perder dez e não vai pra rua. Quer um exemplo? O Jesus saiu daqui com a maior moral do mundo, foi lá pro Benfica. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Tirou dez pontos atrás do esporte. Pera aí. E alguém mandou ele embora? Não, tá lá na dele, tranquilo. Porque lá eles têm hábito de cumprir contrato. Aqui, não. Ele bota você pra fora e depois vai ver o que acontece. O que eu comentei do técnico do São Paulo foi o seguinte. Ele nem chegou ainda, nem chegou ainda e já foi ser mestre de sala, não. Vai lá pra trás e depois você vem chegando. Aí, eu falei, ganhou seis, ganhou o campeonato paulista, pô. Que nem o campeonato do Carioca. E essa história de chamar, de falar que o time do Vasco e do Botafogo são vagabundos, tá dizendo? Essa história foi o seguinte, foi o seguinte. Me jogaram uma banana, eu dei uma escorregada. Eu não posso chamar ninguém de vagabundo, mas que o time é ruim, é ruim. Os dois. Os dois são ruins. Se não, não estava na Série B. Um Vasco, com todo o respeito que eu tenho operário, não pode tomar de dois a zero operário. Eu tive, há 15 dias atrás, lá no TV Vasco. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou um cara que estou revoltado. Por que eu estou revoltado? Porque no Vasco, eu posso falar do lado da rua, onde quiser, porque eu tenho moral pra falar do Vasco, porque eu fui treinador que mais venci. Então, eu tenho base. Eu conheço o Vasco do almirante que está na porta até a igreja lá na igreja que foi arredado todo dia de jogo. Agora, as pessoas não têm que ficar magoadinha, não. Eu falei, mentira, o time do Vasco é bom? Tem torcedor que está me cumprimentando, você me abraçando no meio da rua. Você já disse, né, Joel? Se fosse bom, não estaria na segunda divisão. Você já disse, não é, rapaz. Tem torcedor, o cara criou polêmica, só bota um pedaço, só te chamou. Chamei, não. O Vasco é ruim, é fraco. E eu estive lá na TV Vai, fui ver o jogo contra o Botafogo, tomou um gol, ia perder, só não perdeu que o goleiro é bom, pegou três pênaltis. Estou falando mentira? Estou falando mentira, cara. Eu acho o seguinte, quem fala a verdade não merece castigo. Então, o que eu falei do Vasco, eu falei por quê? Porque eu tenho três títulos carioca, tenho o título brasileiro, tenho o título da Mercosul, tenho o título de tudo lá. Tereza Herreira, Armando Carranza, aquela porra toda que tem. Eu tenho mais de 20 títulos no Vasco, não posso falar? Posso falar sim, cara. E os torcedores, só falam, está falando certo, não é você chegar em frente à televisão e falar mentira para o torcedor. Não dá para ficar fazendo pédia, né, Joel? Não dá para ficar fazendo pédia na cultura do campeonato. Hoje, hoje no Brasil, o povo brasileiro está aprendendo, chega de querer enrolar o brasileiro, porra. Os políticos chegam contra história para cacete, chega depois e não acontece nada. Os caras estão aí sofrendo cheio de fome, pô. No futebol, a mesma coisa. Olha onde o nosso futebol está. Ah, está aí primeiro aqui para ir para a Liberia. Qual é o time da Argentina que está bem? Me diz aí. Qual é o time do Uruguai que está bem? Me diz aí. Qual é o time do Paraguai? Sabe por quê? Está todo mundo equiparado, rapaz. Está todo mundo igual. Então, a gente tem que falar dar cedo o que é de cedo. Se o time é bom, vou falar que é bom. Se o time é ruim, vou falar que é ruim. Eu estou aqui para comentar o que eu vejo que é verdade. Joel, aproveitando que você está falando do futebol brasileiro, queria te perguntar a sua opinião sobre o assunto do momento. Todo mundo falando, o presidente Jair Bolsonaro disse que por ele a Copa América acontece aqui no Brasil. muita gente contra, algumas a favor. Queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Isso é uma questão política, não é? E política. Religião. E mexer com a mulher dos outros, eu não me mexo. E prestar carro, não empresto carro e não empresto dinheiro, porque eu não sou bom. Então, tem coisas na vida que eu não vou botar farinha nesse angu, porque esse angu vai dar caroço. Porque um lado tem interesse, o outro lado, com o Sérgio Bandojé, não tem interesse para acontecer aqui, porque senão vai demorar para outra parte. Esse angu tem caroço, meu irmão. E eu não vou mexer esse angu, não. Porque a coisa está mexida. Então, não se mexe, não, porque você não sabe o que as pessoas estão pretendendo. Isso aí é questão política para o ano que vem. E ano que vem, vamos brigar lá nas urnas para ver quem vai ganhar essa briga toda. É tão política, Joel, que o relator da CPI, o Renan Calheiros, pediu para o Neymar, olha só, ele pediu para o Neymar desistir da Copa América, dar uma declaração falando contra a Copa América. Agora, o Neymar também, e agora vamos voltar para o campo, o Neymar também passou ao quê? A ser porta-voz da seleção? O Neymar está há muito tempo sem jogar bola ou eu estou enganado, Joel? Olha, eu considero o Neymar um dos grandes jogadores mundiais. Eu considero, vendo o futebol, eu estou falando de futebol, o que ele faz dentro de campo ou fora de campo ou não é da minha alçada. Eu só acho que por ele ser ídolo, ídolo de um povo que ama o esporte, que é o maior esporte desse país, ele devia ter mais cuidado. Eu não estou falando como pai, como tio, nem nada, é minha impressão. Adoro o Neymar, adoro ele. O futebol dele, para mim, é incomparável. Para mim, é melhor deles todos, de Cristiano Ronaldo, do Messi, do cacete aquário. ele é um bom jogador, mas só que ele dá oportunidade para o Neymar bater nele, cara. E futebol, você tem que ser bom em todas as partes, em todas as partes. Nós temos exemplos aqui. O rei, o rei não erra, porque ele não vai dar oportunidade ao bandido. E o Ney, devia chegar lá, o rei, estou errando aonde? Pedir conselho, não é demérito, é um mérito, que você quer aprender. Não custava nada desde chegar no rei, e o rei fala, meu filho, não faça isso. Meu filho, não sai daqui. Eu sou meio amaldetiga, cara. Eu sou de obedecer pai e tomar benção. Dia dos pais, está no dia dos pais, amassar meu pai, dia de domingo, minha mãe ainda não tem mais, meu pai não tem mais, não era de almoçar, dia das mães, beijar a mão da minha mãe, beijar o pai, beijar essas coisas, porque eu sou meio amaldetiga, eu sou meio baderdão. Então, não custa nada, rapaz, você pedir um apoio. Os caras estão batendo demais nele. negoarma para ele, ele vai. Não vai não, espera um pouco. Mas é uma coisa, Joel, eu vi a chegada dele na seleção brasileira, ele chegou de helicóptero e com uma máscara toda vermelha. Aí, no dia seguinte, saiu a notícia que a Nike estava rescindindo com ele por causa de um possível assédio a uma funcionária da Nike. Enfim, o Neymar não para de se meter em polêmica. Essas são as duas mais recentes, mas a gente pode contar nas duas mãos, Joel. Você sabe, você foi garoto ou também foi garoto? E quando a gente é muito jovem, às vezes, a gente pisa na maionese de bobeira. Mas só que ele é um cara de opinião pública. Ele é um cara conhecido no mundo inteiro. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Então, as pessoas não podem, se ele chega de helicóptero, ele pode até chegar de avião, quatro passozinhos, ele pode chegar como ele quiser, soltar de paraquedas, vim de asa delta. Agora, só não pode dar a oportunidade do cara começar a criar um histórico em cima dele, porque ele fica manjado na praça. E quando ele fica manjado na praça, a coisa pega. Então, tem muitas pessoas a favor, muitas pessoas contam. Não precisava ser assim. A gente tinha que ter mais atenção em cima dele, dar condições para ele de trabalhar, pedir a ele para pedir conselho, elogiá-lo mais um pouquinho. Que ele pisa na bola, ele pisa na bola. Ele não pode escorregar desse jeito, ele não deve poder, ele pode fazer o que ele quer, que ele é dono da vida dele, ele tem pai, tem mãe, tem todo mundo, tem namorado, tem esposa, será o que ele tem, também não me interessa. Mas ele não pode dar esse tipo de oportunidade mesmo. A vida é assim, principalmente aqui no nosso país. Aqui no nosso país, você já viu, você já viu, vou te dar um exemplo. O jogador, se estiver passando na porta do motivo, está dizendo que ele está tomando um porra. mas você nunca ouviu falar que o jogador estava na igreja rezando o domingo de manhã. Porque o que vale é a fofoca, rapaz. O que vale é o que dá mídia, o que vale é isso. Ninguém é santo. Mas, porra, vamos devagar, porra. Jogadores têm que ter um cuidado muito grande. Hoje com essa internet aí, a internet é boa para caramba. Mas é um inferno, quem está falando é o treinador do Edmundo, é o treinador do Romário. Aliás, ô Joel, você falou aí que o Renato Gaúcho, do Sábio, eu conheço todos eles, do Vampeta, do Marcelinho, vai falando jogador aí, jogador aí polêmico, eu conheço todos eles. E eu tive poucas polêmicas com ele, porque o meu encontro é igual o teu, é rosto a rosto, é olho no olho. Não tem de ficar inventando muito, não. Diga o que tu gosta, que eu vou falar o que eu gosto. e a gente vai entrar em um acordo, pô, não tem conversa. Eu não sou mais homem de ter conversa. Aliás, nunca tive conversa e agora não tem mais ainda. Ainda mais agora que eu tenho um comprometimento e eu falei duas ou três coisas aí. Porque hoje, sabe o que está acontecendo? O pessoal está vindo no meu canal, porque sabe que eu vou abrir o bico. Eu não aguento, eu sou obrigado a abrir o bico. Está errado, eu só abri o bico. Por quê? O canal é meu, sou eu que pago, não devo nada a ninguém, minha vida é tranquila. Porra, aí o cara aproveita uma, joga para a galera, mas se dá mal. Se dá mal porque a galera, estou na rua, as pessoas do Vasco botam a mão, estou me abraçando porque estou falando a verdade. Eu quero voltar rapidinho a esse tema, Joel. eu acho que você nem se imagina de terno com o Armani na beira do gramado, se imagina com a sua prancheta sempre. Ele, o Abel Ferreira, se você não fala, falo eu. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele fica até com um agasalho aqui, parecido com o meu aqui, mas ele deu uma entrevista no último final de semana dizendo que ele estava sendo despedido ou à espera de ser demitido. Foi esse o termo que ele usou. Mas ironizando, ironizando o Palmeiras ou a torcida, ninguém ficou entendendo muito bem aquilo. O treinador estrangeiro parece que ficou intocável aqui no Brasil depois do Sampaoli, do Abel, do Jorge Jesus. E o treinador brasileiro, ele é... De quem Sampaoli? Peraí, Sampaoli, o que Sampaoli ganhou? Aquele baixinho folgado? É aquele baixinho folgado que você está falando de Sampaoli? Folgado pra caceta porque ele não pegou um cara dentro de campo para dar umas porradas nele? Porque se ele faz o que ele fez com aquele zagueirão que acho que trabalhava no Bragantino, foi lá em Desacatou. Porra, em Minas Desacatou, não sei quem. Ele parece que ele é deve ser faixa preta, meu irmão. Porque daquele tamaninho folgado, daquele jeito, e ganhou o quê? E só trabalhou em time bom. Foi para trás que o Mineiro contratou 200 jogadores, toda essa cambada dele toda atrás. Ganhou o quê? Quando o Atréia Mineiro precisou dele, ele jogou 20 e foi embora. Corta o Sampaoli. Está cortado. Sampaoli cortado. O Abel Ferreira, por que essa declaração, Joel? Eu não sei. Eu não sei. Porque ele... Parece que ele pegou três cartões vermelhos, um negócio assim. Não sei quantos cartões vermelhos, não sei quantos cartões amarelos, não sei quantos cartões... Ele é muito nervoso na beira do campo, cara. Você faz de nervoso. Todo dia ele partiu para dentro do jogador, porque o jogador tinha disputado uma bola. Porra, não é a função dele, cara. Fica na dele. Ele partiu para cima do cara. Sem necessidade. Eu acho que ele já preparou. Ele já preparou. Ele já preparou. Ele tem que ganhar jogo, meu irmão. Ele tem que ganhar jogo. Treinador no Brasil tem que ganhar jogo. O resto, a conversa fiada, não dá desculpa. Ah, porque o meu time... Eu dei umas porradinhas também do Cripo por causa disso. Porque ele jogou um jogo contra o Prominente ridículo. Contra o Palmeiras, ele foi um pouquinho melhor. O jogo foi ruim. nos dois jogos. Palmeiras e São Paulo. Foi ruim. Foi ruim. Eu vejo... Eu estou on, meu irmão. O meu canal faz eu ficar on. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Só me torno que agora vou te acompanhar também. Entendeu? Foi um joguinho mais ou menos. Você sabe de todo mundo. Mas jogou melhor. E ganhou o jogo. Eu acho o seguinte. Tem mérito. Tem uma da mérito. Eu não estou aqui para malhar ninguém. Não quero jogar de ninguém. Eu estou aqui para falar o que eu vejo. Aí, o que aconteceu? Foi jogar contra o Fluminente, que jogou mal. Só não perdeu o jogo. O Fluminente perdeu um pênalti. Se o Fred não jogou, se o Fred joga, o Fluminente ganha o jogo. Porra, ele vem depois do jogo e vai falar para o papai. Trinta anos na bela do campo. Vinte anos como jogador. Que foi surpreendido pela tática do Fluminente. Ah, eu não aguentei. Aí o papai não aguenta. Aí o papai não vai aguentar o negócio dele. Aí o papai soltou a borracha nele. E vai soltar sempre. Ih, não quero nem saber. Ô, Joel, então o que importa na sua opinião se é estrangeiro ou se é brasileiro? O que importa é que o cara sabe de futebol. Não, o que importa é que o cara chegar ali. Suponha, vou falar uma coisa que você vai meter a porrada. Vou falar do maior técnico do mundo do momento. Quem é? É o Guardiola. Pronto, vou falar para você. Na minha opinião. Ele perdeu a Champions recentemente, né? Perdeu porque fez o quê? Invenção. Ele inventou. E uma hora você vai quebrar a cara. Ele inventou. Eu vi o jogo. Eu venho acompanhando ele. Eu venho acompanhando. Eu acho ele um cara bom. Mas ele vem inventando. Ele foi além do que pode ser. Porra, não joga com o atacante. Porra, como é que você não joga com o atacante? Só porque deu certo em alguns times lá porque o time dele é bem superior. Quando ele pegou um time, aquele alemãozinho ali, ele é danadinho, hein? Ele já foi bem no PSG. PSG estupidamente mandou ele embora. E ele foi lá. O time dele ficou. Ficou na moita. Dominou o time do Guardiola. Mas dominou, meu irmão. Não teve conversa. E o time dele é superior dez vezes mais do que o do cara. Mas ele não ficou chorando pelas beiradas, não. Eu gostei dele porque ele ficou chorando, não. Perdeu, perdeu. Acabou, acabou. Mas ele inventou. Ele inventou. Eu só vi o time que ele botou. Aí ele quis recuperar no final. Mas daí a Inês já era morta. Quando ele quis voltar para a briga, o cara já estava armado contra ele. Então, eu acho o seguinte. Se o treinador é bom, é bom. Se é mais ou menos, é o menos. Se é inventor, é inventor. Agora, quais são os dois melhores clubes do Brasil hoje? Flamengo, Palmeiras, se fala muito, né? Pelo elenco. São Paulo. São Paulo deu uma boa reforçada. Colocou um zagueiro que eu gosto. Um zagueiro quietão. Mas é bom o zagueiro. Melhorou a lateral direita, levando o jogador que criaram para jogar no meio de campo para a lateral direita. O lateral esquerdo é agressivo. A zague é boa quando está com aquele escurão fortão que fez até... Foi numa onda aí botada em uma barca furada. O time é bom. O time é bom, rapaz. O goleiro é bom. Analisa o time do São Paulo. É um time bom. Então, para mim, vai ser a grande surpresa. Dei as porradas no campo. Mas vai ser uma grande surpresa. Se não tiver invenção no Campeonato Brasileiro. É só esperar. São Paulo é São Paulo. E tem o Muricy. Vamos falar baixinho. Tem o Muricy. Muricy é uma águia. Muricy é um gato. Muricy fala pouco, mas ele entende desse negócio. E tendo ele como conselheiro, porra, a melhor virtude que um treinador pode ter. Muricy não é de ficar falando, não é de ficar falando nada. Ele tira aquela falinha dele quando não quer nada. Mas ele é uma aranha. Tem que ter cuidado com ele que ele está do outro lado. Ele entende do rascunho. Então, o São Paulo é um time vencedor. É um time ganhador. Campeão brasileiro, campeão mundial. Você ainda deixa ali no ouvido do Crespo para armar o time? Quem? Muricy. Se o Crespo não quiser ouvir o Muricy, porra, ele está ferrado. Tem que ouvir o Muricy. ele não conhece nada do São Paulo, cara. O Muricy conhece tudo. Não é ele. O Muricy chega e fala, Muricy, o que você está achando? Falei agora do Neymar. Você pedir conselho a alguém são a virtude dos vencedores, cara. A virtude dos vencedores é isso. Você pedir conselho, aquele pode te dar conselho. Você vai desprestar um conselho do Muricy, porque o Muricy não vai chegar perto dele e vai falar, não, só se for consultado. Ô, Muricy, o que você está achando da minha dada? O Muricy está boa. O Muricy também fala muito, não. O Igor não está bom. E aquele garoto está assanhado. Fala para a Adria, que você já está no treino do mundo, Joel. Não deseja eu te fazer uma pergunta aqui. Levo o Dadeu. Não, a gente vai fazer outras vezes, porque o meu papo é assim. Eu já vi que você gostou. Porque eu falo a verdade, cara. Eu gosto muito de você, Joel. Como o Brasil inteiro gosta, você não virou um garoto propaganda depois de tanto tempo como treinador à toa. Você falava o inglês, entre aspas, mal e fez disso uma coisa boa para você. Mal cacete. Falava pra cacete. É que todo mundo entendeu e todo mundo se achou poligrote e a gente estudou é o que for, cara. O que é isso? Você está de brinquedo junto de mim, baby. Não, mas você... Desculpa, brincadeira. Você fez uma coisa boa. É isso que eu quero dizer. Você pegou um defeito, entre aspas, e fez um efeito. Você rodou, você deu a volta, né, Joel? Essa é a boa malandragem. Que está faltando nos técnicos brasileiros, nos jogadores brasileiros. Aí a gente fica buscando lá fora. Infelizmente é isso. Nós somos bons treinadores. Agora, não começa a inventar muito, não, cara. Muita invenção, muita palavra bonita. Muitas coisas. Você pode chegar num jogador de futebol e ficar inventando palavras. O jogador de futebol ele quer a simplicidade em você. Ele quer a simplicidade na sua maneira de jogar. Ele quer a simplicidade de tudo. Ele te vê, ele fica te vendo, ele fica te olhando, ele fica o tempo todo, cara. E você consegue... Quem faz propaganda de treinador é jogador, porque eles se comunicam toda hora. Isso é um fogo, cara. Agora, não vai querer inventar, né? Você vai querer inventar em cima do Romário? Do Renato Gaúcho? Do Bebeto? Porra, do Vampeta, que é parceiraço nosso? Do Marcelinho? Porra, não dá, cara. E outros e outros jogadores? Agora, Joel, é muito... Desculpe o desabafo, hein? Não, eu acho que... Eu já vi algumas declarações suas e vou reforçar. É muita tática, é muita posse de bola e pouco gol. Às vezes eu via alguns times aí... Até alguns jornalistas se tornam chatos porque ficam falando um idioma que talvez o torcedor não entenda. E os jornalistas pegam isso dos treinadores. Dos treinadores. A prancheta acabou, Joel, no futebol? A prancheta é o maior amigo do treinador. Porque ontem a prancheta se dá bem. Ninguém pode guardar tudo na cabeça. Você tem que anotar tudo. O meu campeão magnético que eu usei há 30 anos atrás, agora estou começando a usar. Quando você chega a uma situação dentro da sua vida, as pessoas não querem ver mais virtude em você. Aí começa a arrumar defeito. Você está velho, você está ultrapassado, você não acompanha futebol, você não faz nada. Isso aqui no Brasil, cara. Porque lá fora, quanto mais experiência você adquire, os caras querem aproveitar mais. Olha, eu estou bem, está tudo certo na minha vida. Como é que eu tenho 50 anos nessa vida, conheço o mundo? Porra, pera aí. Conheci o Japão, trabalhei em quatro clubes na Arábia Saudita, fui campeão em dois no Relauro do Náfrica, são treinadores para lá agora. Quatro clubes. Trabalhei nos Emirados Águas, no Aluado, trabalhei na África do Sul. Porra, será que eu não aprendi nada? Estou formado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem o meu escuro. Será que eu não sei nada? Que eu não vi nada? Tem que respeitar, né? Por isso que eu abro o bico mesmo, cara. Eu abro o bico. Eu canto mesmo. Joel, quem é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro que está começando agora? Dá para a gente citar um? Porra, não dá ainda não. Tu viu como começou o Campeonato Brasileiro? Estranho, né? Estranho não, é a realidade. Vai ter surpresa. Não é estranho não. A Série A e a Série B. Os clubes que eram considerados menores, os times grandes, a não ser o Flamengo e o Palmeiras e o São Paulo, que tem um time melhor do que os outros, os outros vão sofrer, meu irmão. Vão sofrer. Vão sofrer. É só você ver o que está acontecendo. O Galo perdeu dentro de casa para o Fortaleza. Não é que não pode perder. não pode, mas achou que já era o Galo. Que é o Galo. O maior torcedor, aquelas coisas, foi lá e tomou um pau. E o Fortaleza dominou o jogo. Não, foi melhor. Foi melhor. O Cruzeiro, que eu conheço, que eu quero muito, eu fui trabalhar lá, a coisa mais linda do mundo, o Cruzeiro. Foi lá e tomou um pau. Tomou de três. O nosso Corinthians, salve o Corinthians, campeão dos campeões. Perdeu, meu irmão. E perdeu feio. E o outro demais. O Inter, que empatou de novo, empatou de novo. Os cortes. Me chamou muita atenção o Silvinho, novo técnico do Corinthians, com o seu paletó, muito bem vestido, não sei se era Armani ou não, mas ele estava perfeitamente como um técnico europeu. Aliás, ele estava morando na Europa, ele estava morando em Portugal. O Silvinho, a experiência dele como treinador são, se eu não me engano, 11 jogos no Lyon da França e mais nada. Mas esse tipo de treinador, será que está pronto para assumir um time de massa como o Corinthians? Olha, eu vou falar uma coisa particular para você. Eu adoro o Silvinho, foi meu jogador. Foi um rapaz correto, um rapaz honesto, firme. Eu vou dar tempo ao tempo a ele. e depois você vai me entrevistar que eu vou falar a verdade do que eu acho. Entendeu? Não vou logo me precipitar de pegar essa bola e dominar a passar. Por quê? Porque um jogador que eu respeito, foi uma passagem magnífica comigo, um jogador que eu gosto, que eu adoro, mas eu vou dar tempo. Ele não teve tempo de trabalhar, só viu um jogo que o Corinthians ganhou bem, depois no outro jogo o Corinthians foi muito mal, perdeu um pênalti. Vamos deixar ele na corda. Depois a gente fala mais. Aliás, vocês estão perdendo. Vocês não podem perder o papai, rapaz. Porque eu conheço o jogador, conheço o Corinthians do jogador. Se ele me telefona e pergunta, ele vai falar, eu vi e não faço isso, isso e isso. Não estou te dando um conselho, não. O que eu estou falando para você é a voz da experiência. Por favor, algumas coisas que eu vi na entrevista e eu vi no comportamento dele. Entendeu? Então, meu amigo, devagar com a Duca, o santo é de barra. Joel, para a gente ir se encaminhando, você tem outras entrevistas, você não para, você está mais ativo de quando você era técnico. Pior que estou mesmo, cara. Pior que as coisas estão acontecendo, é televisão, é propaganda, e está acontecendo e vamos que vamos. Propaganda, agora mesmo eu fiz uma propaganda para o Dubro Maltes, para a Brama, que foi muito boa, não sei se você já viu. Aqui nas páginas do Lácio também, você está nas propagandas também, você aparece... Estou na propaganda, o canal está indo muito bem, obrigado, e a propaganda está no meu canal. Eu fiz para o Cartolouco e fiz outra para o Bolívar, que também ficou muito boa, ficou muito engraçada, muito interessante. E as outras que estão para vir aí, estão acostumando, já estão caminhando, você vai comprar uma camiseta minha, virtual, vai sim, pode subir ou está de brinquedo, você vai comprar uma, vou mandar para você, é virtual, todo vai fazer essa maldade com o papai, vai? Não vai não, já senti pelo retorno. Não vou ficar de brinquedo, eu quero aproveitar. Não, não fica de brinquedo não, e ela vai estar escrito, está de brinquedo, e ele fala, até você, você tome aí, não estou de brinquedo ou não. É para chutar a bola, mas continua, desculpa, atrapalhar. Eu quero aproveitar e mandar um beijão para a Adria aí, que sem ela também, o canal não está. A Adria é a minha companheira, ela que faz tudo, eu só entro em cena, porque os bastidores é tudo com ela, até porque eu entendo um pouco dessa tecnologia toda, e ela me aponta para onde que eu posso ir, para onde eu devo ir, para eu não entrar em barca furada, porque alguma coisa que a gente fizer aqui e a coisa não ficar de acordo com o nosso prestígio, o teu prestígio, o meu prestígio, participe bem, não vai ficar legal. Eu vim aqui para me apresentar bem para você, por isso eu estou soltando a língua que eu estou com essa intimidade contigo. E vou soltar outras vezes mais. Ô, Joel, eu vou reforçar aqui o teu canal, canal do joel.com.br, você está aí num estúdio em chroma key, já pronto, você está mais importante que as emissoras de televisão. Em falar, em falar em emissoras de televisão, essa guerra da Copa América aí também parece que envolve emissoras de televisão, mas eu não vou te colocar nessa gelada não, não vou te dar essa casca de banana. Eu queria que você falasse da seleção brasileira para a gente finalizar. O que está na mão do Tite, mesmo com esse cenário de pandemia que a gente está, vai ter jogo eliminatório? O Tite, o Tite, essa convocação, eu achei o Tite mais equilibrado, porque o seguinte, equilibrado na convocação, porque alguns jogadores que ele não vinha convocando das outras vezes, ele não vinha convocando. E isso dá o que para ele? Raiz e personalidade que são jogadores vencedores. O Daniel é um jogador vencedor. ele na lateral direita, ele ainda é um dos melhores do mundo, na minha opinião. E o Thiago Silva é um dos grandes zagueiros ainda do futebol brasileiro. São duas experiências. Experiência muito grande que vai dar aquele suporte para ele atrás. Tá com o Ney, o resto do time, não sou eu que vou escalar, é com ele. Mas eu acho que a seleção está muito boa, está bem convocada, e eu acho que o Brasil vai bem. Equador, abre o olho. Equador? Abre o olho. Mas aqui no Brasil a gente ganha deles, mas abre o olho. Aquelas equipes lá de cima estão crescendo muito. É só ver aí. Equador, Colômbia, Venezuela não, não é muito da Venezuela não. É muito chatito. Mas os outros estão melhorando. Na Argentina é perigo, mas o time está ruim. Uruguai é perigo, mas o time está ruim também. E o Paraguai é uma pedra na chuteira. Outro timezinho que gosta de jogar contra o Brasil. enjoado para cacete. Mas nós vamos passar bem, nós vamos à Copa do Mundo. Nós esperamos lá no Catar. Eu espero que alguém me patroce e que me leve no Catar. Você não quer me participar, não? Ah, você riu? Ah, você está de brinquedo? Joel, está na internet, está no vídeo, está vendendo, está na publicidade. É multitarefa. Se você estivesse em campo hoje, Joel, você seria daqueles jogadores que joga na defesa, no ataque e no meio, que é um jogador raro. Falando em jogador raro, eu queria que você me falasse o melhor jogador que você já treinou. Você já me falou em uma outra entrevista, mas eu quero ver se eu estou bem lembrado. Olha, eu não me lembro se eu falei da outra vez. É uma pergunta que me pega com sapato desamarrado. Eu falo, porra, por que você falou? Porque eu treinei tanto jogador bom, bom em todos os sentidos. Bom de papo, bom de conversa, aquele jogador que não quer muito papo como todos eles, mas você se entende com eles. então eu não posso falar, porra, eu tenho um Romário como uma pessoa. Se você me fala qual jogador que você gostaria de treinar no treino, eu te falava na hora. Depois você vai querer saber que você é curioso, mas depois eu falo contigo. Mas, o que é que acontece? Eu tive Renato Gaúcho, eu tive Romário, eu tive Bebeto, eu tive Vampeta, eu tive Marcelinho, eu tive Sávio, meu Deus, eu tive tão, desde Jair, um cabeça de ar magnífico, segundo o homem. Porra, eu tive o Gil aí, o zagueiro. Como é que é o nome dele? Aquele safadinho pequenininho que foi lá pra fora e agora está voltando. Falei, meu Deus, que vai voltar pro Palmeiras, não, vai voltar pro Palmeiras agora. Era do Cruzeiro, que eu brincava com ele todo dia, levado pra caramba. Dudu, Dudu, o menininho levado pro papai, cara, mas eu brincava com ele todo dia e eu botava ele pra resolver o jogo. E a papai, os caras não conheciam, eu puf, colocava ele lá e resolvia o jogo. E ele brincava muito comigo, eu brincava, gostei muito disso. Foram muitos bons jogadores, cara. Eu seria desonesto comigo mesmo se ele está ciúme. E eu tenho que fazer uma lista, para o Palmeiras, uma pergunta dessa, de novo, na próxima vez, a Drica sabe tudo disso, ela vai fazer uma lista, pelo menos uns 10 ela vai botar, pode botar esse, que esse merece. foi muita gente boa, muita gente boa. Ô Joel, pra gente finalizar é o seguinte, você, como a gente já disse aqui, é o cara que está em todos os lugares, mas o lugar que você mais esteve foi na beira do gramado como treinador. Eu queria que você me falasse, porque aqui é um bate-bola rápido, é a molecada que assiste mesmo, uma coisa que você, algo que você nunca falou em lugar nenhum, um recado para os treinadores, me dá um spoiler aí, que é um termo muito usado pela garotada, Joel. Veja bem, você falou de uma coisa que o treinador tem que ter, ele tem que ter algum ponto de anotação, porque você, na partida, na sua ansiedade, você não aguenta guardar tudo e lembrar de tudo de você do adversário, porque o treinador tem no máximo 5 a 10 minutos dentro do vestiado. Você tem que ser simples e objetivo, e o jogador que hoje está muito esperto com essa tecnologia, ele tem que confiar em você e saber o que você está falando com vontade. Você tem que ter isso. Outra coisa, você tem que ter uma comissão técnica que você confie. Você tem que conversar com a sua comissão técnica. Então, fazer a reunião perfeitamente. E o resto, você quer saber mais? Quero, claro que eu quero. Não vou dizer não, vai no canal do Joel no YouTube, canal do Joel no YouTube, todo mundo gosta, todo mundo vê, tu está ligado, cara, tem que estar ligado. E vamos nela. Joel. Vamos deixar o resto para a próxima. Com prazer receber você aqui nesse programa de estreia. Volte sempre, você faz parte da cultura já do futebol brasileiro, do folclore do futebol brasileiro, mas sobretudo também pelos seus títulos, porque o pessoal fica com Joel Prancheta, Papai Joel, e você é um cara vencedor na vida. E agora também... É só puxar o meu currículo, puxar o meu currículo para ver quantos títulos eu tenho aqui. Conversa fiada, eu ficar sentado, eu ficar engomadinho, falando palavras que ninguém entende. Eu sou brasileiro, eu como é feijoada, é rabada, é cozido. Dificilmente pinta lá em casa um bacalhau porque está caro para caramba. Paísio é pior ainda que tem um monte de negócio dentro, laguja, não tem. Lá em casa é feijão com arroz e um ovozinho melhora para caramba, cara. Eu sou brasileiro, eu gosto de ensopado, eu sou de olaria, sou suburbano, com muita honra, com muito afeto, com muito amor. Quero te agradecer, muito obrigado por essa oportunidade, estou muito feliz por essa estreia e espero que futuramente a gente converse mais. Isso não fique por aí, não, para a gente abrir um grande leque de amizade. Qualquer coisa, é só falar com a Adri. Ah, Joel, que legal. Eu que agradeço você, já vou me despedindo. Muito obrigado, Padrinho, um beijão para ela e olha, você é uma simpatia, um cara muito legal. Valeu demais, programa de estreia, nota 10, nota 10. Obrigado, Joel. 10 para nós todos, tchau para você, boa sorte, se cuida, usa máscara, vacina sim, já se vacinou? Já me vacinei, Joel, eu já me vacinei com a sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Um abraço, até a próxima e não esqueça, canal do Joel, todo mundo gosta, todo mundo vê. você está ligado? Em minha camiseta, você vai aí, você vai comprar, vai comprar. A Adri vai mandar para mim, ela não vai perder essa oportunidade. Obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. Até logo, até a próxima. Obrigado, Joel. Muito obrigado. 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 Obrigado.